A Feira Agroecológica da UFMS, aquela conhecida como Feirinha do Corredor Central, está com um novo horário de atendimento. A partir da próxima sexta-feira, 24 de setembro, a feira acontecerá das 4h30 da tarde às 9h da noite. Com um novo formato e diversas novidades, celebrando a chegada da primavera, a feira continuará com as tradicionais vendas de produtos da agricultura familiar, artesanatos, alimentos processados, doces e comidas típicas. Lembrando que, devido à pandemia, a feira está sendo realizada no AutoSIM. Ficou interessado? Acesse o portal de notícias da Universidade e saiba mais!